No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez eu vou falar para vocês sobre alguns jogadores que já foram especulados aqui no Grêmio, como é que está a situação de cada um deles, para a gente aí estar comentando sobre cada um. Então vamos começar falando, primeiramente que o Grêmio já está observando o mercado, a gente sabe disso, a gente está em uma janela de transferências, então sim, o Grêmio vai trazer um jogador e esse jogador deve ser um volante e o Grêmio está trabalhando muito para trazer esse volante aí da nossa janela. Um volante que o Grêmio tanto sonha desde o ano passado, início do ano passado ainda, um primeiro volante. Então com isso eu vim trazendo para vocês as informações de alguns jogadores, não só o volante, mas também atacante, ponta esquerda, que a gente já havia conversado aqui no canal, que vocês já viram em outros lugares, que foram especulados. Primeiramente, vamos falar a situação de cada um deles. O Pedro Aquino foi um nome muito falado, jogador que era do León, lá do México, porém ele já acertou o seu contrato aí com o América do México, então ele foi para o América, inclusive ele chegou e já está lesionado, vai passar por uma recuperação ainda no América do México, etc. Então, cara, já está bom, tá? Então já nos livramos aí de uma primeira bronca. Pedro Aquino, lesionado lá no América do México. Outro jogador, Moisés Caicedo. Este jogador está sendo muito procurado, não só por times aqui do Brasil, como o Grêmio, que estava querendo esse jogador, mas times europeus. O Manchester United é um deles, que está em cima do jogador, mas tem um outro clube que pode estar contratando ele, que é o Brinton. Então, esse time parece ser o que está mais próximo de contratar o Moisés Caicedo. Então, por isso que a gente já tira mais um jogador aí da nossa lista, que provavelmente ele não vai vir para cá. Moisés Caicedo, inclusive, galera, ele está com quanto? Deixa eu procurar a idade dele certa para mostrar para vocês. Ele tem apenas 19 anos. E quando eu trouxe aqui, falando dele para vocês, eu havia falado que é um jogador que, cara, ia ser um pouco difícil do Grêmio trazer. Até porque, né, mano? 19 anos, um jogador que joga muita bola, está se destacando bastante. E com essa brecha, é, brecha do Moisés Caicedo, também já veio falando sobre outro jogador, né? Além do Moisés Caicedo aí, que estava jogando um bolão aí no Independente del Valle, temos aí o De La Cruz, que joga no River Plate. É um jogador que, basicamente, o Grêmio já vai tirar o seu da reta, né? Não vai tentar o jogador, até porque ele está jogando muito, se destacou bastante. Inclusive, foi nos destaques no jogo contra o Palmeiras, onde o River quase conseguiu vencer. E ele não iria, acredito eu, para outro time da América. Inclusive, o jogador e o empresário já falam que o jogador tem nível para ir para a Europa e já tem propostas da Europa. E o Grêmio não iria conseguir bater o que os times europeus vão pagar, né? E outra que nem valeria a pena para o Grêmio tentar essa negociação. Até porque é um jogador que, por mais que seja espetacular, uma revelação, o cara está em 23 anos. É um jogador que, cara, ele está sendo, jogando aqui, né? Vitrine para a Europa. Ele já estava sendo assim no River. Ele já está com a cabeça na Europa. Então, não tem por que ele ir para outro time aqui na América do Sul, porque ele só iria jogar para querer ir logo embora. Cara, então não faria sentido o Grêmio tentar contratar o jogador, pagar caro, para, de repente, ele ficar meio ano aí. Então, é um jogador que, de fato, o Grêmio já não pretende mais contratar. Franco Serve, outro nome que o Grêmio tentou aí conversar bastante, jogador do Benfica. Jorge Jesus já falou que não vai utilizá-lo e ele provavelmente, ele já está liberado, né? No mercado de transferências, mas ele está praticamente fechado com o Orlando City. E o Benfica pretende vendê-lo acima ou igual, né? Pelos 6 milhões de euros, que foi o mesmo valor que eles pagaram aí pelo jogador quando ele foi contratado do Rosário Central. Então, Franco Serve é um nome que, provavelmente, também não vai vir para o Grêmio. Vai ficar na Europa, não, na Europa não, né? Vai lá para o Orlando City dos Estados Unidos. Então, mais um jogador que provavelmente não virá. Lembrando que todos os jogadores que eu falei, galera, foi todas as informações que eu apurei. Mas é óbvio, futebol é futebol, pessoas são pessoas, negócios são negócios. Cada dia pode mudar. Amanhã, quando vier, deu a louca no empresário lá do De La Cruz e o cara falou, não, tu não vai para a Europa agora, não. Tu vai jogar no Grêmio. Não sei. As informações de hoje são essas. Amanhã podem mudar. Mas, de fato, e o que temos para hoje, são essas as informações. E também fico... Vocês devem ter visto que na capa aí está o Bob Sim. Por que o Bob Sim? Qual foi o sentido? Ele vai sair do Grêmio? Não. Não vai sair do Grêmio. O Bob Sim, pelo contrário, tá, gurizada? O Bob Sim, aí ele já pretende renovar com o Grêmio. O Bob Sim é um jogador que vai estar renovando. Ele vai ser utilizado. Acreditamos que ainda nessa temporada ele já comece a ser mais aproveitado. E eu arrisco a dizer, o Bob Sim é um dos melhores volantes que a gente vai revelar. Ele é um dos melhores volantes. Tem mais futebol que o Darlan. Tem mais futebol que o Matheus Henrique. Pelo que eu vi e comparei das partidas da base, da seleção, o Bob Sim tem muito futebol. Tem um porte de volante. Gente, é alto, marca bem, ajuda bastante também os meias, faz bastante lançamento. É um jogador bem completo para posição de volante. E esse jogador o Grêmio deve estar renovando. Já foi iniciado aí o processo de renovação, inclusive. E ele é um jogador que está sendo soldado por diversos clubes. Dentre eles aqui, Krasnodar, Spartak Moscou, da Rússia, Udinese e Bologna, da Itália, Sevilha, Betis e Vila Real, da Espanha, Vitória de Guimarães e Braga, de Portugal, e o Bayer Leverkusen, da Alemanha. Esses clubes aí já tentaram alguma coisa com os jogadores, já sondaram ele. E o último time que demonstrou interesse, de fato, no Bob Sim, inclusive do Brasil, foi o Atlético Paranaense. E a negociação com o Grêmio chegou a estar próxima de um acordo. Porém, em decorrência do valor elevado, né, aí da opção de compra que o Grêmio gostaria de incluir no contrato, após o término de empréstimo, que era o contrato que estava sendo feito com o Atlético Paranaense, os clubes não chegaram a acordo. E na ocasião, o Grêmio sinalizou com um modelo de empréstimo com opção de compra dos 50% de direitos do Bob Sim. Então, por um valor próximo aí também de 3 milhões de euros. 3 milhões de euros para um jogador que é revelação, velho. Não seria um bom negócio para o Grêmio, cara. Não seria um bom negócio. Em razão do valor elevado, ainda acharam o valor elevado. Mas beleza. O time paranaense desistiu da contratação do jovem volante, que possui multa recisória aí de 60 milhões de euros. Eu tenho certeza que o Grêmio vai renovar e vai aumentar essa multa recisória. Então é isso aí. O Grêmio ia fazer aí essa negociação pelo jogador, né, com o Atlético Paranaense, mas vai decidir renovar e vai utilizá-lo, porque já que não conseguiu o que queria, né. Os 3 milhões de euros, tá, só para reformular os 3 milhões de euros que o Grêmio ia pedir, né, tinha pedido para o Atlético Paranaense, seria aí, de fato, dividido, então, os direitos econômicos, tá. Os 50% dos direitos do Bob, sim, ficariam para o Grêmio. Ou seja, uma futura venda, o Grêmio ainda ia ficar com 50% de toda a venda que o Atlético Paranaense fosse fazer. Então, cara, de fato, para o Atlético Paranaense não seria muito negócio, né, se fosse contratar um jogador novo para vender e, de repente, não ter tanto lucro no negócio. E eles queriam, acho que, por um, os valores, os direitos, não tanto, assim, para o Grêmio, né. Seria uma divisão mais, ah, é mais do Atlético do que do Grêmio. Mas, o importante, né, é que ele vai ficar no Grêmio e deve ser utilizado, o processo de renovação já foi iniciado e ele deve estar, sim, renovando com o Tricolor. Bob, sim, só para confirmar a idade dele, ele está hoje com 21 anos. Na verdade, ele fez agora, 21 anos, tá. Agora, em janeiro, dia 12 de janeiro, ele fez 21 anos. Então, é um jogador muito novo, promissor e deve ser utilizado ainda nesta temporada. E, gurizada, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, que é muito importante, de coração mesmo. E até o próximo vídeo, hoje em dia de Grêmio. Vamos que vamos, é contra o Palmeiras, é jogo difícil, é jogo pelo Brasileirão. Três pontos é mais do que obrigação. Falou, um abraço, fui! Tchau!